Vamo terminar essa campanha aqui né, que tá bem no finalzinho Aí eu posso focar em jogar o Divinity depois, sem problemas Aqui não tem muita gente mais pra procurar essa resistência em Ateoloren Então eu vou só seguir atacando as cidades deles, indo aqui pro Palácio das Águas Não existe emboscada, seriamente, mas se cair também não tem problema Tá marcando a sol, tá campeolando todo mundo sem dificuldade aqui De novo né, porque ele já nem foi se florescer uma vez Faça o que você consegue, infecta o Reis Senhor de merda Mais para o campo de batalha, sim Cruzando na distância Puxa mais, meus guerreiros A coroa era pra tá por aqui Vai acabar a campanha e não vou achar essa coroa de novo Então você tem que ir batendo essa invasão aqui Quer dizer, essa rebelião Ah, ela está pronta A destruição reina Solta-se Volta meu pai Senhor de dor Senhor Podemos sair daqui MADUR, onde você está? Ninguém tem que ir Hummm Podemos ir para isso O que é que você vai fazer? Um deus obstáculos. Eu não tenho nada que ir. O mundo vai se desligar. O Caos Incarno. Máculos. Ah, dá pra você recrutar na água de Nurgul? Tá, essa eu não sabia. Comandante, eu acho que eu vou bater no Asrag. Pra brigar contra a Orc. Precisa de uma linha de frente boa. Vocês vão flanquear. Tão bons espécies! Onde faltaria ser bom? Quem é o mais cego? Pave-te! Tão bom! Temos ainda de preparar! Temos um fogo de fogo. Temos um fogo de fogo. Descompose. O inimigo só vai se torcer. Fluido. Temos um fogo. Temos um fogo. Meu Deus! Ruination... ...and death! Death... ...exaltado Lotbreda! ...and death! ...and death! ...and death! Drives! Isso é tudo! Se eu tivesse meu irmão em casa... Amém. Amém. Galera, vamos ver o que eles vão fazer aqui, porque eles estão com full stack. Ok. O clã grande acho que não tem exército, só herói. Não vai dar para defender, porque se você mata aqui a defesa é horrível. Vamos lá. Aparentemente o Fessos ia brigar com a Zag também. Vamos atrasar ele até chegar lá. O Durto está vivo ainda. Vamos lá. 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 de ferro também não ajuda muito, né? Sei lá quantas cidades esse cara tem. O que mais que dá pra pegar aqui? Deixa eu pegar dois vinte grandes aqui também. E vou pegar uns cavalinhos. Você pode atacar aqui. Você pode atacar aqui. Eu acho que eu não vou brigar com a Harganeth. Eu vou só devastar essa daqui. Pra não ficar com a província pela metade. Eu vou voltar. Eu vou pegar o meu Deus. Eu vou pegar o meu Deus. Eu vou pegar o meu Deus. Aqui, Zerza e Thorgan eu não vou alcançar ainda. Não. Eu vou pegar o meu Deus. É aí. Estou aqui. Eu vou pegar o seu filho. Eu vou pegar o seu filho. Vem até aqui. Emboscada Vamos tentar estar um pouco machucado A gente vai fazer essa batalha aqui Do morning hall Então tem uma esfera, acho que é de boa O réptil alado Scrawbane Devorador dos parentes do povo de morning hall Bebeu muito dos veintes arcanos Corrumpida e insana, a criatura adquiriu um apetite Pelos Escalpelobos de Norska Ansioso para provar sua superioridade diante A Fera, Tamorkan marcha em defesa da terra natal De morning hall, mas encontra que seus compatriotas Mantidos sob cativeiro da Fera E aguardando o fim entre suas mandíbulas Parece que uma nova aliança se forma No horizonte, enquanto o Senhor dos Vermes lhe deram Sorte Copa na batalha, para auxiliar os guerreiros Sitiados de morning hall Juntos eles podem esmagar o Scrawbane Definitivamente Vamos ver Exército Machucado é um sonho Exército Então, Scrawbane tem feito um gosto Para os rônicos Esquerres Noskaus Poderiam ser usado para a guerra Se pudermos para os rônicos Exército Os Romanos dizem tão! Vocês no meio aqui. Só tem duas entradas na real. As cavagens que eu nem vou usar porque elas estão machucadas. Então as cavagens saem fora. Vocês vêm pegar esse bichinho aqui. Esse Carl Bane tem vida pra caramba. Vocês enquanto eles brigam ali. Vão brigar com a plantaria deles. Tamurkan vai salvar os caras ali. E vocês vêm pra cá. Os caras ali vão morrer. Vão morrer os caras ali. Então é uma unidade de Scorpio Lobos. Vão morrer! Eles vão morrer! Nós somos os fãs! A Mãe que trouxe o caminho! P.F. Flash! Plague e filth! Viriland Wartland! Traga-lhe, Robin! Onward, Northland! Viriland Wartland! Viriland Wartland! Chaos, comando! Doecus! Spoiler! We are God! Armed! We love the sick! Pestilence comes! A maggots-strewn path! Ready to devile! é desse dai A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Nunca tinha visto isso aqui não. Devolvid Tzint. Aparecer em cima assim. É o Willett que está jogando neles. Amém. 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 Nosso bota do arqueal está lá na muralha. Isso é uma coisa que eu vou acostumar com o Imperio em Cataya. Obrigado. 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 Boa. Por isso que eu tinha deixado as raiva e acho que ficou como uma cidade, né? Pensando que alguém fosse matar eles, mas... Estava enganado. Fala. Flavio Demo? Fala. Flavio Demo. Fala. Flavio Demo. Ministro... da doença? Fala. Ministro da doença. Pronto. O Flavio Demo. O Flavio Demo. O Flavio Demo. O Flavio Demo. Uma adição maravilhosa... Pega a última floresta. Pega a última floresta. Pega a última floresta. Agora falta só destruir os desertos que faltam aqui e as cidades que faltam também. Fala. Se eu tivesse o negócio de poder me teleportar pro outro lado, ia ser muito útil agora. Ele tá em cooldown ainda. O Flavio Demo. 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 Nosso trabalho exigem que você endure. Uma delugio de matemática. O conflito é endereço. Pesciolos. O Flavio Demo. O Flavio Demo. O Flavio Demo. O Flavio Demo. Todo o Flavio Demo. Maisgas para o campo da batalha. Revolta o mundo. Igualmente. O que você está no rato? Você está no rato? Você vai morrer e morrer. Não há nada que fazer. Que o Shandade! O Shandade! Jardim! O Príncipe Dark O matamento vai ser mais fácil A morte de morte Eu... 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 E Cygors também Eu vou apenar um Cygors, não usei nenhum Cygors nessa campanha ainda Pega dois Aquele de repor o movimento do... 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 É do Ender, né? Não, não é o dele, não Ahn... Não é esse aqui É o do Kargan Do Eastern de Codown ainda É... Esse aqui vai cair, não adianta nem construir nada O Mestre das casas Força não pela caixa Agora caçando esses quatro popolados que falta ai O Brom tá atacando ele também, então ajuda um pouco a nossa... Situação Talvez eu consiga convidar... Deixa eu ver... Elas estão acercando força negra ainda Foda o cavalo! Não sei porque não demora tanto para atacar, que nem o exército tem mais a vir. Vamos falar termos. Mas com qualquer desagreamento, haverá um desafio. Estou pensando em voltar do exército do lado, só para juntar ele dali. Eu trago desagreamento. Talvez potência. Só para começar. Eu atacou um por cima e um por baixo. Rapidinho as facções matam as cidades que faltam do Orion. Aí acaba a campanha. Assim, embora essa campanha aqui eu joguei 100 turnos que nem percebi. Muito gostoso jogar de Itamurkan. Nurgle como geral. Eu sempre gostei de jogar de Nurgle, agora está melhor ainda. Só a economia que ainda está meio cagada aí. Apesar de mesmo depois que eu entendi as construções, como é que funciona para ganhar mais dinheiro. A renda ainda não fica alta. Mas sei lá né. Talvez é porque a primeira campanha após a mudança eu esteja estranhando. Para acostumar. Até nas próximas. Antes. Boa! Amém. 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 Deve montar um exército ali embaixo escondidinho. Nós não temos Chloro. Só foi ver o montonezer do lado ali que os caras ficam em choque. Minha poder! Sabe por que não lava o pé? Eu não lembro de que esse cara era. Provavelmente do que está andando por aqui. Acho que era do seu. Essas dadas aqui é tudo de escape ainda. Vamos em direção das cidades então. Falta? O Lorde do Plague. Death and Decay. Comandante de rota. Pestilência é tudo. Pessoal. 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 Aqui. Pessoal. Feito de força. Tem 9 cidades. Pode ter qualquer uma delas a coroa. Se não tivesse me bugado para perder a coroa que eu tava antes, eu ia pra tacar lutar agora. Se eu não ficar morrendo com a força. Eu não vou nem caçar ninguém aqui não, eu vou subir para Ekrand aqui Vem que eu vou pegar esse cara aqui que está tentando fingir de mim Aqui para me atacar corpo a corpo E você... Atacar Barapivar Conquer por Chaos Eu vou te matar Chaos Inca Eu não vou desgraçar meus Ancestors Vocês vão colocar todos esses heróis nas herdeiras e me atacar eles bem Com poder Useful adornos Não Sim Onde você tem vocês ainda? Me Duas A onda está aqui em baixo né Flávio Demo, vem pra cá Flávio Demo, eu normalmente negocio com minha espada Flávio Demo Exército perfeito pra brigar com o Elfo Qual servidor eu escolhi? Exército perfeito pra brigar com o Elfo Exército perfeito Desenvolvido Desenvolvido traz vida Cataclist Desenvolvido Tem só essas duas agora? É Acabando Deixa eu até tirar o turno dos aliados aqui Porque a gente não precisa mais ver isso Eu já destruí todo mundo que tinha que destruir Não vou brigar com o Grom não, mano Tá louco? No final de campanha eu vou brigar com uma facção desse tamanho Aí a pessoa vai me xingar porque eu não acabo a campanha Se eu pudesse era conquista mundial, né? Obviamente Tch 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Se aproximando aí, finalizar essa pendência. Inevitamente, o fim do céu. Trenças para a defesa e a defesa. Trenças para 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 a defesa. Meiaались para quem. Trenças para quem? Aqui, já que você perdeu alguma... você perdeu em faltaria, né? Pega um escolhido no lugar Vamos vir até aqui O Jair se fugiu lá pra cima, por enquanto eu vou ignorar O Cháos é meu para gerar Pai Nergal Para ver Eu sou muito livre Quem é livre de mim? Ou talvez eu nem precise Sério que você não alcança? No caminho para o desespero No caminho para o desespero Pega o corpo Pega o corpo Pega o corpo Pega o corpo A cada um Associação No próximo turno eu conseguiria atagar as duas cidades que falta deles Agora se vai ser suficiente para destruir a facção, vamos descobrir Fique ou não Eu não vou subir a sua... O Tamorkan falando que não vai pular na garganta do Scarbrand Imagina o Scarbrand infectado pelo Tamorkan No corpo de um ogro Ele já fez um barulho imenso no mundo Imagina ele infectando o Scarbrand O Tamorkan Era porque eu tava no movimento de facção neutra O Tamorkan Amém. Imagina o susto do Ashrig se eu tivesse tempo para voltar mais exército para cá. Ia ter dois exércitos vindo de cima, três da esquerda, dois de baixo. O bicho nem sabe nem o que fazer. Ok, optaram por fazer uma defesa? Não, eles vão sair correndo. Mas esse aqui ele vai ter que atacar uma cidade próxima, aparentemente ele vai querer atacar a floresta no próximo turno. O rei supremo do descanso com os poderes. Cepa temperada. Glorioso olho podre de Nerkle é transmitido tradicionalmente por partículas de suor no ar. Mas nos climas mais frios a doença pode se adaptar para sobreviver em maçanetas, roupas e brinquedos de criança. Um experimento de defesa mais quentes para toda facção, desgaste menos 20% a defender cercos. Filho dos cintos vindo! Tudo é pior. A Cpe dos cintos vindo! Vou lhe o suficiente! Eu vou lhe dar, Os cintos vindo! Aidez traz desgaste. Nós a sentiremos do amor da Nerkle juntos. juntos O mestre da merkel Escolheu crianças é um desastre O pai está aqui A doença é muito Secarem Próximo, Senhor, deixe uma trilha de mortes. Acho que não. Os sinais de vento estão chegando. Oh, blasfeme. O trono de conquista. O terror vem para o solido. O príncipe escuro. O terror vem para o solido. O terror vem para o solido. O conflito é fina. E você? A gente vai atacar aqui Poço negro Tem guarnição, tem nada E agora estão sem cidades E pronto, a gente vai querer se matar aqui nessa cidade aqui Um Ogre faz um grande carapace, de fato Rével em Brestalance Comandante Avroth Prefale o mundo Nurgles nos espera Eu sinto isso Eu estou acendido O exército que está com o Kargan é esse daqui Mas ele está machucado, então não adianta repor o movimento dele agora Se pode deitar para todos os exércitos seria bom Exército do Ezar O repor se não tem todos os teclas de gira é bom Senhor, a paz A alegria da doença Eu me abrigo essa dança Você queria poder vir para a cidade que eu estou aqui, né? Eu ia acertar bastante o meu trabalho Onde estão esses suplementos para Nurgles? E eu irei As palavras As palavras Só depende de você, Orion E para ajudar um pouquinho a sua decisão, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vou tirar seu movimento de campanha E reduzir sua força de arma Vou invocar um sectarian aqui para isso, esse sectarian vai te infectar Mas você não vai ter muito momento para chegar aqui, eu acho Ou talvez ainda tenha Vamos descobrir Caralho, finalmente alguém bateu aqui Slave, acabou a facção Nossa, demorou muito Praticamente a última facção da Order Tide a cair aqui do velho mundo Quer dizer, tem uns anões ainda, mas já está praticamente destruído também Mas considerando que ela é a primeira a enfrentar toda essa galera aqui, não tinha caído até agora Não, não tinha caído até agora Malos Lâmina Escura, Consola Lâmina Escura, atacando a minha cidade escuramente Não, não tinha caído até agora Vamos ver o que o Wara vai fazer. Boa, escolhi uma cidade boa para atacar. Outros buscam o Corão do Nemesis, deixa eles pegarem, eu não vou atacar mesmo. O Portigèria ainda morreu. Surgem os Homens Lagartas. Do nada tem isso agora? Espírito da Selva, sons abafados vindos das profundezas da selva se tornam mais claros. Os Homens Lagartas surgiram. Despertados por um ímpeto desconhecido, a ameaça deles não pode ser desprezada. Fique alerta contra seus adversários. Seguem frios, mas as motivações deles são incompreensíveis. Os Homens Lagartas surgiram. Eu sei que não precisa disso aqui que eu vou fazer agora, mas é a última batalha. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as ruas. Eu vou pegar as ruas. Eu vou pegar as ruas. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? Vamo lá. Bem-vindo à Estália, garoto. Dá pra matar uma árvore de doença? Eu vou ver... Eu vou ver... Eu não posso ver! Agora pode tudo, vai pra cima. O que é o deserto? O que é o deserto? O que é o deserto? 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 É só atacar de novo agora Ruim Minha doença 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 Minha doença